olá pessoal bom dia né pai bom dia para todo mundo ai né espero que esteja muito bem isso pai aqui estão bem demais né é olha eu vim aqui na minha roça feijão de cora com pronta aqui eu não botei água não ainda sim pai pegou o verano pegou uma batatalha e água um pouco é vamos vim olhar para que ele está aqui agora olha para que ele está bem bonito é que ele está aqui né a terra está seco aí está pesando d'água que é para poder vingar as bares né é para que ele está seco viu chega e chega e tem que ter madura é aí vou ajeitar para botar uma água aqui para montar é verdade é aí está seco para essa água velho não é é mesmo né é seco mesmo tá vai dar para catando não é isso é aí para botar água agora né é vou colocar uma aguinha aqui e agora para ver que ele tem que ver muito tem muito mesmo né olha 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 a terra está muito seca agora seca vai para o verão não sei não tem água não ainda é a falta de água tudo é mas agora as pessoas ali a batalha está toda a molhadinha né é aí eu vou dar uma água aqui né aí eu vou pegar aquelas pessoas ali e vou botar para aqui é mas eu vou deixar uma torreira aqui tem uma torreira aqui e depois pessoal também a gente vai lá em cima ali tirar o mamão que é para a mãe fazer um doce é ela quer fazer um doce a gente fazendo esse mamão é bom né velho depois de almoço hein está bonita florana é está aqui é eu vou botar uma torreira aqui porque pelo fundo da oceção aí não não vou lá ver a mangueira não fica se derramando de pé dentro né é é é bom mesmo é agora tem água é é só aqui que bonitinha a roça está aqui bem bonita é é é ela vai ganhar agora ela vai ganhar agora né aqui ó já está bom mesmo rapaz você está indo de fora e rapaz não quer muita água não é é mais pouco é velho é é é é aí pessoal vai dar água aqui agora depois a gente vai aí em cima buscar os mamão que é para a mãe fazer um doce doce mamão é é é está indo com as pessoas aí para olha rapaz mesmo ela está é bom de catar é bom de catar mesmo até até está indo em cima no banhozinho né está viu então muito viu AMOR foi mesmo assim no tempo seco tempo seco mas a terra estava muito ligada né é imagina agora com a água que vai botar agora e aí feijãozinho de corda se vocês conhecem já provaram tropeiro comenta aí deixa nos comentários essa aqui é a nossa vida no campo nossa batata ali feijão de corda aqui sempre tem fartura pra gente e mamão ali vamos com a mamão vamos fazer um doce olha que coisa boa pronto né vou ligar aqui a torreira vai ligar aqui agora é só esperar pronto chegou a água nele já foi feio foi agora vamos dar sentar a água nele para vocês sentar a tensão e eu vou dobrar para lá é isso aqui o feijão de corda agonia assim né olha que você vê esses vagininhos dele tudo de engasso esse novinho aqui tem tem um monte depois o Valmiria cata para ela fazer um tropezinho para ela é é para nós tudo eu dou planta assim né o Zacaria que é o dono da rio que ele trabalha aqui ele ele tira para ele também dá para todo mundo né todo mundo isso aqui não é para vender é só para o consumo é isso aqui pessoal só para o consumo só né quando eu plantar aí para baixo que dá muito aí eu vendo vende o povo cata para o povo também é assim vende o consumo é assim tudo é pois é né agora é a moia aqui né lá para amassar ele vai fazer uma mudadinha é dá uma mudadinha nele né vamos lá sempre com a mão vamos tirar a mão porque é para tua mãe fazer um doce né é aí você vem aqui em cima foi vai foi chegamos aqui em cima do lado do feijão de corda do peiaba dela ali né foi agora eu vou tirar um mamão aqui que é para tua mãe fazer o doce que ela quer fazer um doce né aí ela tem que fazer o doce ali e faz um vídeo ia morrendo né foi hein pai é essa aqui é a parte de um tirando o mamão o mamão tem aqui ó bem baixinho né pai olha coisa bacana aqui é tudo nosso aqui sabe é olha a coisa bacana se eu venho aqui os três né três né três é é o que ela falou se não foi três foi quatro foi quatro né quatro por garantia né olha aqui pessoal isso aqui é para dar fazer o doce bem bacana né né virou o mamão aqui virou quatro mamões né foi aí amanhã vou lá para o meio e eu estava em cima porque é para ela fazer o doce é e aqui pessoal que bonito o peito do mamão tem um mamão tem outro peito ali embaixo também né é é aqui é tartura né tartura cheia aqui né pronto vamos descer agora olha pessoal aqui ó estamos descendo e aqui tem mais pé de mamão pode ver aqui ó tem até madura aqui olha é tem cana aqui também olha aqui cana bem bacana aqui é agora estamos descendo aqui agora estamos subindo né com o mamão é a gente botou agora fechando cola foi vai estava seco foi vendo agora agora está molhando lá né é está feio que a gente está acabando seco né é eu queria ir na batalha e botei nele a batalha está bem molhada né é foi aí em casa pessoal a gente finalizou o vídeo com a mãe né pronto foi chegando em casa não foi a gente tem o que de arreitar a gente tem o que de corda lá embaixo não foi botando água não foi seca demais o bichinho levanta com o idó foi agora tá cheio de canifetina ele é bom que você não tem que catar lá fazer um tropeiro né é um catar bem cheio fazer um tropeiro lá é né aí a gente faz o seu mamão foi assim você faz o doce que não é bom o docezinho é ó minha gente acho que bom o doce mamão vamos fazer né vitória o doce de mamão é sempre bom quatro mamão foi fazer um docinho eu gosto de verão quente né doce gelado é bom né é isso hoje tá bastante quente hoje antes tava ela vindo ontem né é ela se Deus quiser vai mandar uma trevada pra nós é logo né que tá frio mais tá precisando né o verão começou mas tá quente demais o verão começou o verão não o verão é de dezembro e antes né é se minha gente fosse bom após obrigado pro mamão né é fazer meu doce é aí eu vou gravar em outro vídeo mãe fazendo doce né faz o doce em outro vídeo né é né eu vou fazer um pouco da palmeira né tentar ela fazer o doce preparar meu doce né é bem bacana né mãe bacana então pessoal obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo né agora né agora vai ficar com força tem muito agora que eu tenho um banho dele agora vai vingar o bairro é então pessoal obrigado a todo mundo né obrigado aí pra todo mundo também né é isso aí tchau pessoal um abraço aí pra todo mundo aí viu um abraço aí forte pra minhas amigas meus amigos todos né